Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje de maneira simples e rápida vou ensinar vocês a como consultar o resultado então da famosa e mega da virada. Lembrando pessoal que o sorteio sempre é feito então na virada do ano, normalmente eles fazem o sorteio 8 horas ou 8 e meia da noite, então do dia 31 do 12 do ano de 2020 vai ser feito o sorteio então às 8 ou às 8 e meia da noite vai sair o resultado e você pode conferir diretamente pelo site da Caixa tá ou você pode fazer aposta também diretamente pelo site da Caixa sem necessidade de você sair e ir até uma lotérica para fazer a sua aposta tá você pode fazer uma aposta online lembrando que você precisa ser maior de 18 anos e fazer um cadastro básico aqui no site da Caixa fazendo esse cadastro preenchendo alguns dados muito simples você vai conseguir então fazer a aposta online lembrando pessoal que já estamos então no dia 31 e tá difícil de fazer essa aposta tá cada vez tá pior o site então se você não conseguir fazer aposta diretamente pelo site aqui da Caixa você vai ter que ir até uma lotérica para fazer essa aposta tá normalmente o site vai ficar bugando vai cair muitas vezes tá porque são muitas pessoas tentando acessar o site ao mesmo tempo então acessei eu vou deixar esse link na descrição do vídeo onde você pode consultar o resultado lembrando pessoal que são as 8 horas da noite ou 8 e meia o resultado já tá aqui no site tá e um outro detalhe que você pode fazer também é acessar a Caixa diretamente pelo YouTube tá eles tem um canal oficial deles eu acredito que eles vai fazer essa essa transmissão ao vivo também através do canal no YouTube então se você quiser também vou deixar o link na descrição justamente para vocês acompanharem também esse sorteio ao vivo tá então caso você queira que também tem um site ó site da Caixa onde você pode acessar o site direto aqui e basicamente ele já apresenta para você efetuar sua aposta vou deixar os dois links então o link do site para você verificar os resultados ou fazer uma aposta antes da data né eu não me lembro não me recordo qual que seria o horário limite né para eles fazerem as apostas tá então tem um site da Caixa e também tem um canal da Caixa onde você consegue fazer também essa questão de acompanhamento dos resultados tá caso você não tenha televisão ou não quer assistir pela televisão conecte aí no YouTube na sua televisão e assiste então online beleza e é esse pessoal foi um vídeo mais informativo um vídeo muito simples deixando uma dica aí para o pessoal que quer fazer então essas apostas online né e também fazer o acompanhamento peço para vocês se inscreverem no canal porque sempre que tiver uma novidade ou algo de interessante de útil para vocês vou estar trazendo então como uma dica aí no canal beleza e é isso pessoal um feliz ano novo para todos e eu espero que um dos nossos inscritos seja um desses sorteados aí e se torne um milionário tá tá e aí e aí Obrigado.